Fala pessoal aí, mais uma vez, bem-vindos aí ao canal Skate VIP. Esse vídeo aqui é mais um daqueles vídeos que eu costumo fazer antes da modelagem de uma peça nova. Eu tô preparando a forma de uma peça que eu acabei de modelar esses dias. Algumas pessoas que entraram em contato comigo através do YouTube, que a gente trocou e-mail, já viram algumas fotos dessa peça. E tá aí, é um camarada meio simpático aí, né? Tá com um sorrisinho meio sarcástico aí, meio estranho, né? Mas é isso aí, é um personagem que veio da minha cabeça, não me baseei em ninguém. Apesar de que eu tenho algumas referências e algumas máscaras da CFX ou da SPFX, mas basicamente de um modelo da CFX americana, que tem um cara parecido, mas nem tanto assim. Esse modelo vai pro gesso agora, eu não vou fazer um vídeo detalhado, como eu costumo fazer aquele vídeo que eu fiz da prótese dentária recentemente, e como foi o vídeo do Ed, vou fazer um vídeo apenas pra mostrar mesmo o modelo, modelado, antes que eu destrua a peça, afinal de contas eu vou passar pro gesso e essa peça vai ser destruída, né? É isso aí, a gente, galera, dá uma olhadinha. Vou botar algumas imagens, algumas fotos aí, mas basicamente é isso que eu queria mostrar pra vocês. É isso aí, pessoal. Cerca de uma hora depois, mais ou menos, eu tô com a peça aqui já preparada pra aplicação do gesso. Não vou mostrar a aplicação do gesso, mas eu queria mostrar como ficou a peça preparada, né? Essa é a frente, eu protegi ela aqui com um filme plástico, um filme PVC. O lado de cada da massa de retenção de bloqueio não tá bonito, porque não vou me preocupar com ela. O que me interessa mesmo é o lado de trás, que é onde eu vou fazer primeiro. Pra que tá um pouco mais liso, eu vou dar uma alisada aqui ainda. Eu preparei aqui as orelhas de uma forma que, como a orelha dele é mais pontura, pra não quebrar o molde, eu preparei um pouco melhor isso aqui. Tem aqui também uma calhazinha pro gesso não escorrer, não cair de qualquer maneira. Né? E agora eu vou passar a aplicação do gesso, fazer uma camada aqui de uns 3 centímetros de gesso, mais ou menos. E, no final do dia, a gente vai tirar, desmoldar isso aqui. Eu devo mostrar desmoldando, porque eu tenho certeza que eu vou ter um problema na hora de desmoldar essa peça aqui. É, porque essa clay que eu tô usando é muito dura, é uma clay hard. E eu acho que eu vou ter um probleminha na hora de puxar. Então, eu tenho um macetezinho que eu tenho feito ultimamente, pra desmoldar uma peça quando ela é mais dura, assim, tem muita retenção. Beleza? Só pra mostrar como é que ficou depois de preparado. Vou ligar a minha eliminação especial aqui, e a aplicação do gesso. Só pra reforçar uma coisa que eu não falei no outro vídeo, eu vou aplicar gesso pedra. Esse gesso é um gesso comprado em casa de material odontológico, utilizado por dentistas. Né? Tá aqui, gesso tipo 3 pedra. Esse gesso aqui vai ser aplicado na primeira camada, que ela vai ficar em contato com a máscara. Com os detalhes. Depois eu aplico o gesso comum mesmo, o gesso de material de construção. Esse gesso vai garantir que os detalhes, as ruguinhas e tal, não se quebem com facilidade. Por isso que eu vou utilizar o gesso pedra por baixo. Beleza? Vamos lá. Essa parte de trás aqui já é gesso, já fiz as costas dele de gesso. Né? Da mesma forma como foi feito lá no modelo do tutorial que tem na máscara do Heddy, do Predador e tal. E agora eu vou fazer a parte da frente dele. Também não vou mostrar o processo, porque já tem um tutorial pra isso. Eu tô mostrando aqui mais a face modelada, porque como eu já disse em outro vídeo, depois que eu modelo essa face aqui, que eu passo ela por gesso, eu vou perder essa cara aqui, eu vou começar a usar essa clay pra poder fazer um outro trabalho e a gente não vai mais ver esse sujeito aqui, só a máscara de borracha mesmo. Então é isso aí, um registro pra quem tiver curiosidade de ver mais o modelo. E aí? Muito suor, mais ou menos umas 5 horas depois, sei lá, quanto tempo eu tô aqui embaixo, até remoldar tudo e tal. Eu acabei tirando do molde, nem mostrei vocês. Foi fácil demais tirar do molde. Achei que você teve uma certa dificuldade. E tá aí, ó, o molde da peça. Você vê que eu tento fazer uma limpeza, né? Acabei de retirar mesmo. Parece que ele tá olhando pra câmera, ó. Opa! Aí. Parece que ele tá olhando pra câmera. Pois é, é a réplica, o negativo daquela cabeça. Ela tá aqui, meio deformada, ela ficou meio, ela ficou meio deformadinha. Mas, vai dar certo no final da semana. Então é isso aí, a parte de trás também tá pronta. Eu vou juntar as duas agora. E, show de bola. Beleza? Então tá bom. Até amanhã. Pum. A máscara, né? Tirar a máscara de dentro ali pra gente ver como é que ficou. Beleza? E aí, pessoal? Olha só. Como eu disse, então, eu ia desinformar hoje, né? Já fiz a aplicação do látex. Tá aqui seco, já acelerei a secagem com o secador de cabelo. Agora tá na hora de retirar. E vai ser a primeira peça que eu vou retirar dessa máscara nova. E aí eu queria mostrar a retirada da primeira peça. Como eu disse no outro vídeo, eu fico muito empolgante quando você tira a primeira máscara do molde, assim. Depois sai da modelagem e tal. Depois de tanto trabalho, né? Dois dias aqui de sujeira, uma bagunça danada. Tudo sujo de gesso, de borracha. Isso é interessante e empolgante, na verdade. Então, já joguei o talco, né? Joguei e espalhei bastante talco lá dentro pra não ter problema de agarrar as paredes, né? E eu vou remover a máscara do molde. Descola nas paredes aos pouquinhos. A orelha, principalmente, que ela é grande, né? Tem que tomar cuidado pra não rasgar. É justamente onde prende um pouco a orelha. Bom, ele já saiu sem rasgar, ainda bem. Vamos pra outra agora. Beleza, as duas orelhas estão perfeitas. Posso puxar. E tá lá o nosso companheiro. Ficou bacana. Alguns poucos detalhes pra acertar. Um, parretífico. Tirar um pouquinho essa beiradinha que parretífico. Mas ficou legal. Algumas bolhas que dá pra acertar também. Poucas bolhas. Algumas bolinhas em lugares que dá pra disfarçar legal. Com a pintura a gente resolve isso. E saiu aí. Agora vai pra pintura. E... Depois que eu já tiver com ele pintado, eu vou mostrar também o vidrozinho dele pintado, na cabeça. Aí o corte agora na... No total dos olhos. Deu uma parada também nas arestas aqui. Vamos ver agora a cara do sujeito. Vamos ver agora a cara do sujeito. Ficou bacana, né? Bom, falta um pouco de acertamento. Vou tirar um pouco da boca. Mas os olhos ficaram na posição certa, eu acho. Resultado... Ficou legal. A sorelhinha impressão viu? Tô tortinha. Ela tá mais em pézinho. Eu vou olhar o que aconteceu com ela ali. Fiz olhos assim. Fala, galera. Bom, conforme prometido, né? Foi feita a pintura da máscara. Não é uma pintura definitiva. Tô fazendo alguns tempos de saída de pintura. Eu gostei do resultado, porém eu quero um pouco mais escuro. As sombras um pouco mais escuras. Também tá com um piercingzinho, brinquinho. Inventando moda. E... Tá lá no nosso roubo aí. Eu ainda não dei o nome pra ele. E... Então, os detalhes aqui de... Os bíceis, de um brinquinho. Eu quero... Eu falei que eu quero um pouquinho mais escuro. Essas sombras aqui, ó. A lateral do bochecho, dos olhos. Tá um pouco claro ainda. Eu quero escurecer mais um pouco. Essa máscara vai ficar assim. As próximas eu devo fazer uma abertura um pouco diferente. Né? É... Ficou um tamanho excelente. Na minha cabeça veste muito bem. Na cabeça menor vai ficar mais confortável ainda. E vamos fazer um teste agora? No movimento. Você vai ver o movimento de boca. Que beleza que ficou. É até bom eu mostrar esse vídeo assim. Pra você... Como colocar uma máscara adequadamente. Né? A pessoa quer botar... Tem gente que pega assim, ó. De qualquer jeito. E quer vestir assim, ó. Isso não vai entrar. Seu cabelo não vai agarrar a máscara. O certo é você dobrar. A parte de baixo. Desse jeito, ó. Bota as duas mãos por dentro aqui. E pode esticar. Isso aqui não vai rasgar não. Estica o máximo que você puder esticar. Coloca atrás da cabeça. Certo? E puxa até acertar os olhos, ó. Tchau. Obrigado. E aí, pegachorra do movimento de boca, né? Bacana, né? Ficou best bem, movimento legal. A face ficou com uma expressão meio sinistra, né? Você não sabe muito bem o que pode ser. Pode ser uma face de sarcasmo, uma face de raiva apenas. Pode falar normal, né? Se alguém quiser usar ela por mais tempo, para fazer uma performance, talvez, eu recomendo passar um pouco de cola prostética aqui no bigode, embaixo do nariz. Uma cola do Cola Spirit, alguma coisa assim, para fixar a máscara aqui dentro, na sua pele. Agora que eu melhoro um pouquinho o movimento da boca, ó. Se isso aqui ficar mais próximo aqui, ó, melhora bastante o movimento, tá? Então, uma colinha para a estética aqui, vai ficar bacana. Outra pergunta que o pessoal faz direto, né? Movimentos de boca, desse jeito aqui, são muito vistos em máscaras de silicone. Porque o silicone realmente é muito mais macio, mais mole. E pergunto se a máscara de látex tem que ser muito mole para dar esse movimento. Não. Essa máscara tem uma espessura de aproximadamente 3 milímetros. Ela é muito forte. Até o lateral dá para a gente ver, ó. Se eu pegar aqui, ó, 2 centímetros, mais ou menos, eu consigo esticar isso aqui muito, ó. Sem rasgar. Tá vendo, ó? Não vai rasgar fácil, não, bicho. Para você conseguir rasgar isso aqui, você tem que querer rasgar ela. É isso aí. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar aquele like, aquele joinha, se quiser favoritar, se quiser adquirir uma máscara dessa, se ainda em contato comigo, vai estar anunciado no MercadoLibre a partir da próxima semana. Assim que esperar meu látex chegar, eu estou sem látex, já acabou o material. Mas a próxima semana já vai ter, está disponível. E comentários aí são bem-vindos. Fiquem à vontade para fazer as perguntas, tirar a sua dúvida. E muito obrigado por ver mais um vídeo meu até o final. Valeu? Um abraço, galera. Até mais. Tchau.